E aí 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 Xalom galera do YouTube aqui é Ronaldo Jacob e continuamos galera da parte em que paramos No último gameplay E vamos lá né Pelo ralo com sangue disse a única saída por baixo Pelo ralo Ele deu uma dica vamos dar uma olhada aqui E aí E aí E aí E aí E aí Ok não são experimentos são ritual Ok Ok Vamos correr Vamos correr E aí Caramba será que ele vai me perseguir E aí Matou o cara A E aí Vamos correr É Vai Cara, que pânico, que susto eu tomei agora Rapaz do céu, como eu vou me livrar daquele cara Ok, uma bateria Que droga, vou ter que enfrentar aquele bicho Parque 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 Aonde aquele cara foi? Parque Não Ok, ele está me procurando. Esconde, esconde, podemos brincar. O que esse cara está fazendo? Meu Deus do céu. O que esse cara está fazendo? Ok, vamos lá. Meu Deus, isso aqui é muito assustador. Ok, tem uma pilha só. Foi isso, ele derrubou a porta. E agora eu vou para onde? Aqui não tem nada, nada, nada. Ok. Vamos ver aqui. Ok. Vamos lá galera, vamos entrar aqui. Cara, isso é um verdadeiro Que bonita. Que bonita. Caramba. Ok, ok, ok. Muito assustador esses dois aí. Vou ter que ir lá enfrentar eles, hein. Vou ter que enfrentar eles. Ok. Aqui. Pendurando. Meu que pânico. Vamos lá. Vamos lá. Cadê eles? Sela do Padre Martinho O Padre Martinho me trouxe aqui para me mostrar uma coisa Acho que serei testemunha de alguma merda que este doido está tentando me vender Este tal de Doutor Wernicke é o centro de alguma coisa que deu errado aqui Mas ele morreu há mais de 10 anos atrás Descanse em paz, diz o sangue na parede Ok Vamos ver se acha alguma coisa aqui, né? É pilha Pelo jeito nada Porta trancada Ok Aqui também não tem nada Esses barulhos estão me incomodando muito Opa Vozes Não tem nada aqui Policial morto E ok Deixa eu ver se essa porta abre Essa porta precisa de um cartão Nossa eu estou com muito medo Nem percebi que eu não estava... Eu só estou gastando pilha Meu Deus Meu Deus, de onde vem essas vozes? Socorro Cara, que loucura Cara, que loucura É, lofts, eu tenho uns pistas, né? Ok, 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 ok O cartão O cartão Ok Cara, está fácil demais Alguma coisa vai acontecer Alguma coisa vai acontecer Tá fácil demais Alguma coisa vai acontecer Não 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 Objetivo Sair pelo chuveiro Olha a chuva Que louco Só quem estiver usando o som som round vai... sentir a experiência dessa chuva. Cara, que louco. Caraca. Eita. Alguém me pegou no escuro. Droga. Tem que tomar mais cuidado. Eu não vi. Fiquei prestando atenção na chuva. Não percebi. Que tinha alguém no meu encalço escorrer. Pra não ser pesados. E aí, vai. Só aqueles dois lá, eles ficam discutindo o meu destino. Ok, deixa eu ver primeiro o que tem pra cá. Ah, é meio arriscado, mas não tem muito o que fazer. Eu não sei se é arriscar. Ok, vamos lá. Ok, memorando. Vamos pegar aqui, né? documento. Necromante. Ok. A morte continua no nível mais baixo da lista. Piores coisas que podem acontecer comigo aqui. Ok, isso é uma cadeira de tortura. Ok, isso é uma cadeira de tortura. Ok, pelo jeito não tem nada aqui. Só a cadeira de tortura. Mas não tem um item assim pra pegar. Mas não tem um item assim pra pegar. Então, vamos lá. Ok, ó. Já tava até fora de... Deixa eu dar uma olhada nessa sala. Dá a impressão que qualquer hora pode pintar um bicho aqui, meu. Ok. Bicho aberto que é mais fácil pra correr. Bateu. E aí? Drogas. Drogas, corre. Não. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se tem algum lugar para me esconder. Droga, corre! Como eu fugi de você? Meu Deus, como eu fugi desse cara? Deixa eu ver se. ai o que deu agora meu deus credo corpos de mais corpos olha credo encontre um caminho alternativo para o chuveiro caramba quantos corpos caramba meu esse eu fiquei agora eu tremi na base meu o que está falando da onde está vindo droga 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 Que alívio Nossa, que alívio Vamos descer aqui Vai matar a mãe de susto Você me deu um susto, rapaz Meu, que susto Caraca 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 Amém. Por favor, por favor. No. Hey. Hey. These lines won't stop me alone. It'll cover us one by one. We're all gone. Please, no. No, 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 no. They're expecting you to freeze in the cold. Can they do it? Ok, eu vou pra onde? Meu, todo mundo machucado, meu. Ok, eu acho que é isso aqui, deixa eu dar uma olhada nessa sela, nada de pilhas, nada de pilhas. Ok, vamos subir aqui. Ok, ok. Isso foi muito louco. Ok, não temos nada aqui. E agora eu vou pra onde? Ok. 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 Tem que chegar ali, mas como? Ok. 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 galera. Ok. Tchau. E aí. Ok. Se quiser deixar um comentário, por favor comente com respeito. E se não tá inscrito no canal, se inscreva. A estar ajudando a trazer mais jogos para vocês, mais gameplay e mais informação do mundo dos games. E isso vai ser muito legal. Ok galer. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês Valeu, falou e Shalom